E aí pessoal, vamos de Polis, o token de governança do game Star Atlas. Hoje dia 19 de novembro, sexta-feira, às 22h05min. Eu já dei uma analisadinha no Star Atlas e hoje está muito boa, deu uma perna doca, uma boa correção, ele tinha dado uma caidinha. Vamos ver aqui, aqui foi 12%, 10% mais ou menos, no Atlas ele subiu mais, subiu uns 20 e poucos por cento. Então vamos estar fazendo a análise aqui, lembrando que o Polis, eu não estou fazendo para Day Trade, estou fazendo para Hold e para Swing, análise. Então a gente está aqui analisando, mas se bem aqui, por exemplo, quem pegou ontem fez um bom Day Trade, mas assim, não é o foco aqui, nessa análise aqui, nessa GameCoin. Então nós vamos estar vendo aqui, no gráfico diário, aqui no MACD, está começando a inverter esse viés de baixa para começar a uma alta. Então eu creio que ele vai buscar esse suporte aqui, essa resistência aqui. Então eu creio que ele vai buscar os 9.8. A gente está aqui em 7.23, então, 35%, um swingão muito bom. Então para quem quer fazer um swingzinho aqui no estoque RCI, também está dando entrada, a perna azulzinha aqui, a média azul, acabou de passar. Cara, a melhor entrada que a gente poderia dar é agora. Quem quiser entrar com Polis para um swingão da Bahia é agora, meu povo. Acabou, acabou de, deixa eu ver aqui que horas. Acabou. Uns minutinhos atrás, acabou de dar a entrada aqui para viés de alta, aqui no estoque RCI. Aqui no MACD também já está invertendo, o viés de baixa já está invertendo para uma alta, então é melhor a entrada aqui. Entra aqui para hold, né? Eu recomendo muito a Polis para hold, mas quem quer fazer um swing, 34% aqui, pega aqui no 7.18 e vende no 9.50 por aí, né? Recomendo muito. Então é isso daí, ainda vamos estar fazendo mais uma análise do token Illuvium hoje, para quem quiser fazer algum pedido de análise, pode estar mandando aqui nas mensagens que eu vou estar fazendo as análises. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Estamos juntos.